Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros ciéis. Dando continuidade ao nosso Catecismo na Escola de Jesus, estamos na questão 70. O que quer dizer ressurreição da carne? Ressurreição da carne quer dizer que, por virtude de Deus, o nosso corpo se recomporá e se unirá novamente à alma para, na vida eterna, participar do prêmio ou do castigo. No batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa alma, o nosso corpo se torna um templo de Deus. Então, depois da morte, o nosso corpo não vai ficar para sempre no seio da Terra. No fim do mundo, o que vai acontecer é um anjo. Ele vai vir à Terra, ele vai soar uma trombeta. E aí, todos os mortos vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar. Eles vão ressurgir das sepulturas espalhadas por toda a Terra e até mesmo aqueles corpos que se perderam nas profundezas do mar. Os membros do corpo, eles vão se unir novamente. E aí, todos os homens, eles se tornarão a viver. Então, esse julgamento vai acontecer no Vale de Josafá. E aí, nós vamos ter o reencontro dos pais com os filhos, dos parentes, dos amigos. E aí, as pessoas que morreram em estado de graça. Como vai estar o corpo dessas pessoas? Eles terão muita luz. Ou seja, esses corpos serão esplendorosos, ágeis, né? Eles vão se movimentar mais velozes que o pensamento. E aí, também, eles poderão atravessar os corpos opacos. E depois da ressurreição, toda a dor vai acabar. Isso dos homens bons, que morreram em graça. Mas, nós temos também, infelizmente, as almas que não morreram na graça de Deus. Então, o corpo dessas pessoas, como eles estarão? Assim como a alma morreu feia, né? Fora da graça de Deus, o corpo também deles serão feios, deformes e pavorosos. Os bons, eles vão ir para o céu, eles vão gozar na visão beatífica, por toda a eternidade. Porém, os maus, eles serão precipitados no inferno, com seu corpo e com a sua alma. Para que, também, o seu corpo receba o justo castigo. Então, a lembrança do juízo universal, ele fazia tremer santos, ou seja, almas já unidas a Deus. E muitos deles meditavam no dia desse juízo universal. Então, a gente deve repetir essa doce oração, né? Ó Jesus, não sejais para mim juiz, mas salvador. Questão 71 Que quer dizer vida eterna? Vida eterna quer dizer que tanto o prêmio como o castigo durarão eternamente. E que a vida de Deus será a verdadeira vida e felicidade da alma. Então, quando acabar o juízo universal, quando cada um tiver recebido ou o seu prêmio ou o seu castigo, então começará o paraíso para os justos e o inferno para os maus. Ou seja, uma vida eterna, sem nenhuma alteração. Então, na porta do reino de Deus vai estar escrito Na porta do inferno vai estar escrito Então, a verdadeira felicidade no céu ela vai consistir em estarmos com Deus numa união eterna. Enquanto no inferno, Deus não vai estar com a sua bem-aventurança. Então, lá as almas, elas não poderão nem ver, nem amar a Deus. Então, por conseguinte, não vai haver vida, mas uma morte eterna. Então, devemos meditar muitas vezes sobre essa suprema verdade. Um Deus uma alma e uma eternidade. São Paulo o apóstolo ele nos exorta a olhar para as coisas que não se veem ou seja, para as coisas futuras porque as coisas que se veem são passageiras e as coisas que não se veem são eternas. Então, última questão de hoje questão 72 que são os mandamentos da lei de Deus os mandamentos da lei de Deus ou decálogo são as leis morais que Deus deu a Moisés no Monte Sinai e que Jesus Cristo aperfeiçoou no Novo Testamento então, nós temos narrado nos Evangelhos que um jovem muito rico ele se aproxima de Nosso Senhor e pergunta bom mestre que devo fazer para possuir a vida eterna? Então, Jesus Cristo ele vai responder para esse jovem se queres entrar na vida guarda os mandamentos aqueles mesmos mandamentos que há muitos séculos Deus Padre ele deu a Moisés no Monte Sinai ainda hoje nos nossos tempos eles são a lei suprema da moral de toda a humanidade esse quadro ele está representando Moisés quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas e quando ele desce o povo de Israel vai encontrar Moisés com festividades porém tinha uma diferença entre o semblante de Moisés a quem Deus havia falado e o semblante do povo o semblante do povo estava exprimindo curiosidade e temor eles tinham as mãos alçadas porém o coração do povo estava frio diferente disso o de Moisés ele estava exprimindo segurança da verdade também estava radioso e cheio de serenidade e de majestade e por que isso? porque Deus infundiu uma luz em Moisés e isso aconteceu quando Moisés estava em colóquio nessa conversa com Deus então ele mostra as tábuas da lei não como um jugo ou seja um peso mas como um dom mais precioso recebido de Deus essas leis elas vão ser o código eterno da vida de cada homem e de fato o filho de Deus que se fez homem ele não aboliu essa lei mas o que ele fez ele confirmou essa lei e ele aperfeiçoou essa lei no novo testamento ou seja a lei de Moisés e ele também nos ensina a praticar a lei de Deus não com temor né mas essa prática deve ser feita por amor em vista da recompensa que Deus prometeu para aqueles que a observassem e nós não devemos praticar a lei de Deus esperando a recompensa dos homens e nosso Senhor ele fala se me amais observai os meus mandamentos finalizamos aqui nossa aula salve Maria e até mais em nome do Padre do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria puríssima sem pecado concebida amém 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 Legenda Adriana Zanotto